A partir deste mês, o seguro-desemprego vai ter reajuste de 14,12% na parcela. O aumento vai beneficiar trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais e empregados domésticos que tiveram recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esta agência do trabalhador no centro de Brasília mal abriu as portas no primeiro dia útil do ano e Andréia já estava lá para dar entrada no seguro-desemprego. Com a papelada em mãos, a arquivista, demitida em dezembro, se surpreendeu com a notícia de que o valor do benefício foi reajustado em 14,12% a partir de janeiro. Vai ajudar bastante, ajudar principalmente nos meus estudos, que eu estou dando prosseguimento, vai ajudar bastante. Tem direito ao seguro-desemprego trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais e empregados domésticos, desde que o empregador tenha recolhido o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para os funcionários. Em Brasília, o pagamento agradou trabalhadores que procuram um novo emprego. Ajuda mais ainda, porque quando conseguir um emprego, se for sair fora, já tem uma renda a mais. No momento em que a gente está sendo desempregado, acho que ajuda a ter um outro emprego. Ajuda muito a família, que ganha um salário mínimo, que é um reajuste bom. Pessoas podem contar com esse ajuste, para uma coisa melhor dentro de casa. Empregados com carteira assinada que foram demitidos sem justa causa, mas que trabalharam de 6 a 11 meses, têm o direito de receber até 3 parcelas do seguro-desemprego. Quem trabalhou de 12 a 23 meses, tem direito a receber até 4 parcelas. Com mais de 24 meses de trabalho com carteira assinada, o benefício ao desempregado pode ser pago em até 5 parcelas. O valor do benefício vai depender do tempo de serviço e da faixa salarial do trabalhador demitido. O menor valor da parcela é o salário mínimo, R$ 622,00, e o maior, R$ 1.163,76. Para pedir o benefício, o trabalhador pode ir a uma agência do trabalhador, no estado onde mora, ou em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Mas atenção para não perder o prazo, que começa no sétimo dia, após a data de demissão, até 120 dias. Ele vai em uma agência do trabalhador, em qualquer parte do Brasil, leva a carteira de trabalho, CPF, identidade, comprovando a residência, e encaminha imediatamente a conquista dele, que é o seu direito.